Olá a todos, a gente está aqui durante a programação do 10º Seminário do Locomão do Norte e Nordeste que está acontecendo na cidade de Campina Grande, Paraíba e a gente teve a honra de receber no nosso evento, como palestrante, na abertura a professora doutora Cláudia Oliveira, que é professora da área de tecnologia das construções da FAUS, Faculdade de Atleta e Urbanismo da Universidade de São Paulo e uma especialista no tratamento das patologias, dos danos do concreto armário e já tem sido parceira nossa em outros seminários que nós realizamos, como Copan 1, Copan 2 onde a gente foi trazendo essa reflexão sobre a questão da conservação do patrimônio moderno e quando a gente fala em patrimônio moderno no Brasil, o sistema construtivo mais usual, mais adotado sem dúvida foi o concreto armado, mais do que o aço, madeira, enfim e aí a Cláudia está aqui com a gente, pela primeira vez na cidade de Campina Grande, na Paraíba e eu queria ouvir aqui da Cláudia, quais foram as suas impressões, Cláudia, sobre o evento sobre essas mesas temáticas da qual você também participou? Oi gente, tudo bem? Então, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui agradecer a professora Alcílio, porque é sempre muito bom estar entre os meus queridos, queridas colegas arquitetos eu sempre falo que eu me tornei uma melhor engenheira quando eu comecei a trabalhar de maneira sistêmica com os arquitetos especialmente nesse campo da conservação do patrimônio moderno, entre outros também patrimônios sim, mas aqui a gente está falando do patrimônio moderno eu só quero dizer também, para mim foi uma felicidade estar aqui nesse Locomomo e eu agradeço a sua oportunidade e também parabenizo toda a equipe de produção porque a gente sabe muito bem como é desafiador a organização, a desafiadora é a organização de um evento desse então, professora Alcílio, eu cumprimento a todos e o desafio da conservação, assim, é uma questão que tem que ser trabalhada com o tempo ela toma tempo porque requer a preparação de recursos humanos que enxerguem a questão da conservação de uma maneira sistêmica então, começando com o entendimento da documentação que, sem ela, a gente não faz qualquer tipo de conservação se você não conheceu o histórico e conseguiu um aprofundamento cognitivo sobre o objeto a anamnese, não é? o entendimento do problema em si, né? o entendimento do problema a contextualização e aí, então, parte-se para um projeto competente de arquitetura que inclui todos os elementos que fazem parte da conservação então, eu tenho uma linha de trabalho que a gente chama de a prática da conservação mas o meu aporte é do ponto de vista técnico e que não tem sentido nenhum ser feito sem um trabalho inter-involucional, transdisciplinar com a arquitetura com os especialistas, os estudiosos das questões do ressalvo então, é uma relação que tem que ser construída as equipes... e muito necessária, então a gente que é do Ocomomo, o Brasil faz parte desses núcleos pelos vários estados brasileiros a gente tem visto cada vez mais a necessidade de trazer a discussão e para a prática esse cor do Ocomomo que é documentação e conservação do patrimônio moderno e a gente tem visto, claro nas nossas cidades esse patrimônio moderno que é um patrimônio recente porque é um patrimônio produzido dos anos 40 pra cá é realmente moderno porque antes era proto-moderno mas eu fico assim me questionando que realmente você levantou um ponto que é a capacitação olha, só um dado aqui pra vocês dos artigos aprovados apenas 15% trataram do tema da conservação então, Cláudia, a gente vê realmente a necessidade bater mais nessa técnica, não é verdade? sim, eu estou na mão de obra intelectualmente falando e também praticamente porque a forma de se aproximar de uma restauração isso em última instância mas a conservação de algo que a gente tem que fazer que parte da manutenção constante depende dessa aproximação física com o objeto sim, sim o contato com a matéria o contato com a matéria entender como aquela materialidade se constitui mas eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que é um crau essa formação de mão de obra essa formação de quadros também passa pela gestão do processo sim isso pra mim também tem tanta importância como esse aprofundamento cognitivo que é, lógico, nossa responsabilidade mas a gestão de todo esse processo ela precisa acontecer para e passo com o acompanhamento técnico sim porque sem um comprometimento dos gestores dessas edificações de administradores de pessoas que estão envolvidas com quatro calendários sem isso a gente não consegue e é aquela coisa, né? porque a gente vê que esse patrimônio ele tem proprietários privados ou públicos e as obras quanto mais monumentais geralmente institucionais mais complicado, né? se conseguir recursos se conseguir que essa gestão funcione porque a gente vê que os problemas de conservação física são decorrentes muitas vezes de uma má gestão de uma má manutenção de coberturas de limpezas do próprio concreto e manutenção diária, não é, Cláudia? Manutenção diária que é uma coisa que infelizmente no Brasil a gente ainda não tem isso muito bem ancorado na nossa prática eu estou dando uma manutenção em sentido geral do lado censo mas olha e é aí que eu friso eu sempre falo com meus alunos em sala de aula em orientações como é importante, Cláudia a relação que foi perdida ao longo dos últimos anos entre arquitetura e engenharia nós arquitetos nós pesquisadores professores a gente não dá para trabalhar e falar em conservação se não for dialogando com a engenharia porque nós temos limitações acadêmicas de formação de capacitação até onde a gente pode ir porque realmente o universo de informações de tecnologias a gente não tem então a gente assim ficou todos que ouviram a tua palestra têm acompanhado o teu trabalho acharam muito legal e hoje já são de ânimo para a gente pensar assim tem que trazer os colegas engenheiros para a discussão nossa do patrimônio moderno não dá para pensar preservação da modernidade sem inserir os engenheiros nessa discussão então eu acho que Cláudia você tem feito um trabalho assim em nível de Brasil e eu acho que a Lúcia tem sim uma simbologia um papel para todos nós que somos pesquisadores que é um centro de excelência e falando em centro de excelência eu queria que tu falasse um pouquinho da criação do Labimate porque eu acho que ele arremata isso bom falando dos profissionais eu não digo só da engenharia junto com a arquitetura a arquitetura é a arquitetura nuclear ela é o núcleo que qualquer projeto de conservação ou de exploração ele parte de um competente projeto de arquitetura então as outras todas as disciplinas que eu não gosto de chamar de complementares são campos disciplinares que trabalham de forma integrada na arquitetura aí tem a engenharia atualmente mas tem os geólogos tem os químicos há físicos também e uma série de outros geotécnicos geotécnicos geógrafos em cada projeto a gente tem que saber articular mobilizar as melhores as capacidades que a gente precisa para aquele projeto então bom e pensando nisso a mim o que me toca naturalmente ninguém sabe tudo e concentra em todas as áreas mas eu sempre tive a ideia de começar a trabalhar com questões materiais de conhecimento aprofundado do material para que a gente soubesse em termos de experimentação na experimentação em laboratório em campo porque há coisas que no laboratório a gente faz mas a gente não consegue replicar o que existe na vida real e nós estamos trabalhando com edifícios construídos então as replicações no laboratório elas chegam até um determinado nível mas elas também tem que se conversar dialogar com aquela condição que existe na vida real portanto esse nosso laboratório de materiais ele vai nos permitir o recém-criado estabelecido formalmente como logo se conta na nossa faculdade agora ele tem essa intenção em permitir amparar trabalhos que precisam de um conhecimento mais específico em nível laboratorial mas nunca dissociado da questão real da obra na tela escala que a gente está trabalhando fundamental e aqui eu gravo um conceito que dizia Lucio Costa arquitetura é construção eu acho que isso é um pensamento porque projeto como eu digo é ferramenta de arquitetura mas fazer arquitetura é fazer construção é construir e para construir não é Cláudio a gente tem que ter domínio dessa materialidade dessa tectônica não é? isso é uma formação que demora um certo tempo é uma solidária na graduação mas o conhecimento tácito ele serve da prática então essa articulação é conhecimento de prática que tá e Cláudia só pra fechar aqui eu eu queria também que eu acho importante e tem sido uma política do IFAM no Brasil os canteiros eles estão implantando o governo federal canteiros de restauro canteiros experimentais a gente tem que tá com canteiro em Brasília tá com outros em Goiás eu tenho visto algumas intervenções e eu fico eu já convenci até informalmente com o Andrés que é também do IFAM e da UNB sobre a implantação sabe de um canteiro desse numa obra num patrimônio moderno simbólico pra se viscopar e de experimento porque eu acho que seria assim a aproximação da realidade com as dificuldades com os danos né porque uma coisa é teorizar e outra coisa é botar a mão na massa né Cláudia porque são várias camadas e muita gente que você tem que mobilizar mas o bom professora de fazer esse trabalho colaborativo no canteiro de obras de uma experimentação é que você conhece os limites e pra tudo a gente tem que ver com esse limite e pra tudo a gente tem que ver com esse limite senão você fica numa superficialidade que não se viabiliza não se substancia na prática né e existem muitas obras por ali no Brasil a gente já está a gente já está num estado estágio seminal isso eu acho que no Brasil todo claro existem maravilhosos exemplos eu estou falando em termos de conservação existem maravilhosos exemplos mas a gente vai ter que investir muito né muito esforço nos empenharmos bastante com isso mas por exemplo existem algumas práticas no mundo que eu já vi em falar você tem que fazer um protótipo né pra saber como é que isso vai se comportar ali no edifício que está sendo conservado enquanto o protótipo não fica bom né no nível adequado ele não via protocolo técnica de obra isso tem que ser feito ali no canteiro porque você tem um microclima que influencia nos empenhos de material daquela aquela aquele componente e portanto se tem que fazer isso não tem como porque tem é verdade gente olha a conversa aqui daria um podcast assim de uma hora de duas porque já um assunto fica puxando o outro mas assim eu quero agradecer demais esse bate-papo e com certeza Glória a gente pode gravar um contigo online né a gente vê aí e continuar discutindo né essa necessidade de canteiro de laboratório de materiais e e sinta-se à vontade Cláudia pra que a UFG certo o nosso curso que é um curso novo né mas que a gente tá aberto a proposições que a gente faça aí de termos a gente tá implantando agora aqui um inter com a UNB e eu acho que a gente pode quem sabe trazer a Cláudia aqui pra uma oficina pra um workshop vamos pensar é uma cimentinha que tá sendo plantada aqui com a gente e também importante dentro das discussões do Acumumo Norte e Nordeste que a gente vai continuar Cláudia é sempre fazendo com que a conservação seja também tema desses seminários presentes eu só queria completar que eu me identifiquei com o tema né que é conservado já vou comentar sempre é a primeira vez que eu vejo o Cor em destaque esperamos e vemos mais vezes é verdade e com certeza vai ter Cláudia é sempre um processo mas Cláudia muito obrigada pela sua vinda pelo seu esforço de estar aqui com a gente e de coração é uma honra ter você aqui ser trazendo a sua experiência seu olhar tá e a casa tá sempre aberta pra você obrigada 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 vocês tchau tchau Obrigado.